Olá jovem, está começando mais um falando de parapente e hoje eu vou falar sobre inversão térmica. Eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um joinha, compartilhar esse vídeo, me seguir no Insta e a página falando de parapente. Também entre na loja do canal para ver as novidades, o endereço está aqui embaixo. Vamos falar sobre inversão térmica hoje, é um assunto que está sempre em voga, principalmente agora no inverno, porque no inverno ela acontece mais do que no verão. No inverno você tem uma atmosfera mais estável, no verão tende a ser uma atmosfera mais instável. O que significa isso? Lembra aquela situação que a gente já conhece, a gente voa a atmosfera termal, a gente sabe como é que funciona a atmosfera. O sol desce, os raios solares chegam no chão, aquece essa porção de ar e essa porção de ar sobe. Ao mesmo tempo o ar frio desce. Então esse movimento da atmosfera a gente chama de instabilidade. Uma atmosfera instável é onde está acontecendo essa situação. Uma atmosfera estável é onde não está acontecendo essa situação por algum determinado motivo. Por exemplo, quando entra uma frente fria, uma alta pressão que toma conta, aí vai demorar um tempo para esse sol aquecer. Se tiver cirro, se tiver nuvem, o sol não vai aquecer, o chão não vai aquecer essa porção de ar, então vai ficar estável a atmosfera. Já no verãozão o negócio aquece mesmo, liga a fritadeira ali, aquece essa porção de ar, essa porção de ar sobra, então há uma instabilidade. O que a gente tem que entender é que existe uma relação na atmosfera que é chamada de razão adiabática. Tem a razão adiabática seca e a razão adiabática úmida. Palavra feia para falar o seguinte, uma sentença feia para falar o seguinte, que conforme a gente sobe, ganha altitude, a temperatura vai descendo. Existe uma razão nisso. O que é uma razão? É uma constante, vamos dizer assim. Então, quando o ar é seco, totalmente seco, a variação é de 1 grau a cada 100 metros. Quando o ar tem umidade, está carregando umidade junto com ele, é de 0,6 aproximadamente graus por 100 metros de altura que sobe. Já entendemos mais ou menos isso. Então, você subiu mil metros em ar seco, você estaria 10 graus menos menos aqui do que aqui. Isso tem a ver com a pressão atmosférica, com a quantidade de moléculas do ar ali. Então, essa é uma constante por causa disso. Tem a ver com a atmosfera realmente como ela é. Vamos lá falar da inversão. Então, supondo que você está aqui, 100, 200, 300, 400 metros, você teria que estar menos 4 graus aqui, aproximadamente. A gente não sabe se o ar está seco, se o ar está úmido, mas teria que estar 4 graus a menos aqui. Supondo que, por algum motivo, na atmosfera, entrou um ar frio à noite, qualquer coisa assim, e elevou esse ar quente e ficou uma porção de ar quente aqui em cima. E você tem uma porção de ar frio aqui embaixo na atmosfera. O que acontece? Não tem essa razão que cairia 1 grau a cada 100 metros. Chega aqui em cima, nos 400 metros, nos 1000 metros, inverte. Esse ar que está aqui em cima, ele está mais quente e deveria estar mais frio. Aí está acontecendo a tal da inversão térmica. Então, o que que isso vai acarretar para o voo? Imagina o seguinte, você tem uma porção de ar quente aqui em cima, que deveria estar fria, deveria estar frio esse ar, mas ele está quente. Supondo que daí começou o dia, está lá a atividade termal, o sol está aquecendo o chão, está começando a soltar as primeiras bolhas. Você sabe que precisa de 2 graus mais ou menos de diferença para o ar conseguir se desprender e subir. Então, você tem aqui uma temperatura X que o ar conseguiu 2 graus a mais, aquela porção de ar ali, naquele vale enorme e tal, conseguiu ganhar esses 2 graus e começou a subir. Começou a subir, ele vai subir porque aqui a temperatura está ficando mais fria e ele está subindo com relação a essa temperatura mais fria. Chegou nessa faixa aonde a temperatura está mais quente, talvez até da temperatura desse ar, ou talvez até mais quente que esse ar. O que que vai acontecer com essa bolha? Ela chega ali, ela não vai ter empuxo para subir porque ela iguala a temperatura. Ou até está mais quente lá em cima. O que que vai acontecer? Ela para. E aí a atmosfera não fica trocando gases. E você vai notar quando acontece a inversão térmica o seguinte, como não existe essa troca de gases na atmosfera, o ar quente não está subindo, o frio não está descendo, não está batendo esse ar, você vai olhar para o horizonte e vai ver aquela faixa de poluição presa, porque ela não está trocando, ela não está subindo. Numa sociedade em que não se queimasse combustível fóssil, provavelmente você não ia ver aquela faixa preta embaixo. Provavelmente ia estar em uma atmosfera normal, mas como a gente polui muito através da queima do combustível fóssil, então você vai ver aquela faixa de poeira, de funigem, de CO2 ali preso naquela faixa. E isso é ruim, porque daí as pessoas começam a ter sintomas respiratórios, começam a passar mal, e o importante para a atmosfera é que ela trabalhe para realmente limpar esse ar, para dispersar esses poluentes. A chuva também dispersa esses poluentes. O que acontece? No inverno que chove menos, não acontece a limpeza desse ar. Então por isso é que você vê mais inversão térmica. Na realidade não chove exatamente porque a nuvem não consegue, o ar quente não consegue formar nuvem, por causa das inversões térmicas. O que acontece então no inverno? Menos insolação, menos ar subindo, ou o ar subindo muito mais fraco do que no verão. Chega ali em cima, ele dispersa, ele para de subir, ele perde energia de subida, energia cinética, e acaba se equilibrando a atmosfera ali e não acontece essa troca de gases ali, essa troca de temperatura. Então vai falar assim, Ricardo, mas o que isso na prática traz para o parapente? Bom, vamos lá. Num dia de inversão térmica, que você vai notar exatamente por causa dessa faixa de poluição, você vai notar também, porque não tem formação de nuvens cúmulos, pode até ter cirros, você vai olhar para cima, você vai ver alto cúmulos, você vai ver cirros, você vai ver até algumas nuvens que estão lá em cima, acima dessa faixa que trocou a temperatura, você vai ver lá em cima, formado lá com 6 mil, 8 mil, 10 mil metros, você vai ver nuvem formada. Mas nessa faixa aqui, entre os, vou chutar, entre os 800 metros, 600 metros e até os 1.200, 1.400, 2.500, você não vai ver nuvem, não vai ter nuvem cúmulos formando. Por que que não forma? Exatamente porque essa umidade, o ar quente com umidade, chega ali, dispersa, não consegue subir. Certo? Aí vamos lá, o que que isso implica no voo? O que implica no voo é que você usa essa bolha para subir. E aí você está enroscado nessa bolha, essa bolha chega nessa condição, o que que acontece com você? Você não sobe mais. Então você vai ver um dia em que o teto de voo, vamos dizer assim, vai estar baixo, ou vai estar limitado. Mas é todo o tempo assim? Não. Então, às vezes, sai uma termal mais forte, você tem uma insolação mais forte, uma região arada, alguma coisa assim, que rasga, consegue subir mais do que a inversão. Mas provavelmente chega ali, perde e dispersa. Então você vai ver em dia de inversão, em alguns determinados ciclos térmicos, você vai ver gente subindo ali, conseguindo rasgar até a inversão e depois não conseguindo subir mais. E tem gente que vai chegar, bateu na inversão, vai ficar aqui nos 800, 600, 1000 metros, depende do dia e durante o dia varia isso, né? Então você vai ver uma galera que trabalha, 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 sobe aqui, um que sobe um pouco mais, mas não passa disso, não consegue ir lá em cima. Exatamente porque está chegando ali, está acontecendo a inversão térmica. Então essa é uma das coisas que você vai notar no dia que você voar com inversão térmica. Outra coisa que talvez você note, é que assim, como o ar tem essa inversão, você vai subir, você vai arrancar, vai subir, e a hora que você chega em um determinado ponto, fica até sustentado, mas não sobe mais que aquilo. Você vai bater em bolhas, 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 bolhas ali, assim, e fica até sustentado quando você consegue atingir. Muitas vezes você vai rodar e não vai conseguir subir, porque em inverno geralmente a insolação é mais fraca, as termais são um pouco mais fracas, são menos bicudas para cima. Então vai ter um trabalho para você subir. Mas a hora que você consegue chegar em uma determinada altura, até fica um tanto sustentado, porque todo lugar que você vai, tem uma certa porção de ar quente chegando nessa inversão. Ela chega e fica, chega e fica. Então ali você experimenta uma certa sustentação, porém não vai rasgar para cima, não vai estampar nesse dia. Por quê? Porque tem uma porção de ar quente ali que está impedindo do ar quente que sai do chão subir lá. Tá certo? Espero que tenha aí, né, você tenha entendido essa coisinha aí. Beleza? Eu venho depois, eu vou fazer um vídeo sobre razão adiabática seca, razão adiabática úmida, uma coisa mais técnica. Daí talvez eu precise de algum apoio audiovisual de alta tecnologia que eu costumo fazer no canal aqui. Mas aí eu trago esse assunto mais específico. Eu queria só falar sobre inversão térmica dessa vez, deixar mais ou menos aqui explicado, porque está aí, nós estamos no outono, né, e daqui a pouquinho está o inverno aí. Se você estiver assistindo esse vídeo em outro período, né, só fique ciente que nesse momento nós estamos nessa fase. Então, entrando no inverno, vai aparecer muito essa situação de inversão térmica e é legal que você esteja olhando essa situação e compreendendo como é que isso acontece. Tá certo? Eu vou agradecer a sua audiência aqui, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você aí de alguma forma. Vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um joinha, compartilhar esse vídeo, tá bom? Nos grupos de WhatsApp aí, no grupo de Facebook, compartilha com o pessoal, tá bom? E eu vou pedir para você entrar na loja do canal para conhecer a loja, se você não conhece ainda, e se você conhece para ver as novas estampas, que eu estou sempre subindo uma estampa nova lá, tá certo? O endereço está aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui e eu volto depois, então, falando de parapente. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.